Para falar mais uma vez do caso do Amarildo, do pedreiro Amarildo, desaparecido desde o dia 14 de julho da favela da Rocinha, numa operação da polícia militar, daquela UPP, ele foi conduzido àquela unidade, de lá ele desapareceu, nunca mais apareceu. Enfim, deputado Paulo Ramos, quem conduz essa investigação hoje é a delegacia de homicídios, porque depois de um tempo essa responsabilidade passa para a delegacia de homicídios. Tenho certeza absoluta que a equipe doutor Rivaldo tem muita competência e vai chegar à verdade. Tenho essa confiança e me arrisco aqui antes desse trabalho ser concluído, mas me parece ser conduzido com muita seriedade, com muita sabedoria, se expondo menos, inclusive, nos próprios meios de comunicação, o que é de bom tom. E o que nós esperamos é que cheguem à verdade do que realmente aconteceu e cheguem aos responsáveis por um episódio que se tornou de conhecimento mundial, Onde está Amarildo? É uma pergunta feita em diversos movimentos sociais, em diversos lugares, em diversas cidades, em diversos países diferentes. Amarildo não é o único. Só no ano passado nós tivemos mais de 5.900 desaparecidos aqui no Rio de Janeiro e vem tendo uma média acima de 5.500 pessoas por ano. É um número assustador. É verdade que muitos podem e devem reaparecer, mas é verdade também que a gente tem muito pouca informação sobre isso. Mas o mais importante é que esse caso Amarildo possa representar uma virada de página sobre o assunto dos desaparecidos. Que a gente possa ter mais investimento, que a gente possa ter mais estrutura, que a gente possa ter mais resposta, que a gente possa ter mais assistência a essas famílias a partir do que tem representado esse caso Amarildo. Uma resposta não só à família do Amarildo, que até hoje está desassistida. Até hoje, deputado Paulo Ramos, a V. Exª sabe melhor do que eu que o valor moral de uma pessoa depende da sua conta bancária. Hoje é assim que a justiça entende. Então, a família do Amarildo, por exemplo, ganhou na justiça o direito de indenização pelo desaparecimento do Amarildo, no valor de um salário mínimo, para seis filhos e uma mulher, um salário mínimo. E o mais interessante é porque essa moral é calculada pela condição física e financeira. Então, quem mora numa favela, na Rocinha, naquelas condições, vale a sua moral, vale o salário mínimo. Com seis filhos para criar. Pasmem. É exatamente isso. Mas o mais interessante, deputado Paulo Ramos, que eu quero chamar a atenção, é que foi dado também o direito de atendimento psicológico. O que eu quero dizer é que acho correto, realmente precisa. Para todos da família, cada sessão vai valer 300 reais por filho na sessão. Então, o terapeuta, o psicólogo vai ganhar bem, mas a família não. O que é muito curioso. O terapeuta que vai cuidar da família está bem remunerado. A família não. Talvez precise de mais sessões ainda de terapia, diante do que está pagando o Estado por essa indenização. Então, é de uma hipocrisia inacreditável, porque a manchete da justiça é família será indenizada. Mas não diz que é por um salário mínimo. E não diz que o que ele vai pagar, porque são seis filhos. Se os seis filhos, cada um for uma sessão, já vai dar muito mais do que o dobro do que a família inteira vai receber para superar um mês inteiro. Estão todos morando de favor numa casa de parentes, que hoje tem 17 pessoas na mesma casa, porque não conseguiram receber uma casa, porque não conseguem reconstruir a vida. É disso que a gente está falando. Então, o caso Amarildo vai além do Amarildo. Vai além dessa investigação. Mas, pasmem, essa semana nós tivemos uma nova informação. Uma das testemunhas, que ganhou muita visibilidade, essa testemunha, porque ela tem um filho envolvido com tráfico de drogas, segundo ela mesma. Esse filho ganhou um tiro de um conflito com a polícia, estava no hospital. E ela deu um depoimento, dizendo que foi expulsa da Rocinha por um traficante. O traficante da Rocinha, mesmo em tempos de UPP, a gente sabe que o tráfico permanece. E que esse traficante teria dito para ela que iria fazer com o filho dela o mesmo que fez com o Amarildo. E é baseado nessa testemunha que o delegado Rochester se baseou para afirmar o envolvimento da família do Amarildo com o tráfico de drogas. Essa testemunha foi, o seu depoimento foi levado pelo próprio major comandante da UPP para a delegacia. Evidente que era um depoimento importante, que poderia colocar dúvida sobre a responsabilidade do desaparecimento do Amarildo. Como alguns defendiam, que poderia ter sido a ação do tráfico e não dos policiais. Por mais que não existisse nenhuma comprovação da saída dele da unidade da UPP, onde não deveria nem ter entrado, porque deveria ter sido conduzido para a delegacia. Mas hoje, temos uma outra versão. Essa senhora, mãe desse jovem, vai à delegacia e diz que foi coagida e que recebeu dinheiro para fazer tal depoimento. E conta detalhes de como isso aconteceu. Então, toda a base que tinha ali de defesa ou de ataque à própria ação ali do tráfico, e que eu quero dizer precisa, sim, ser enfrentado, evidente, Essa senhora diz que o seu depoimento original foi forçado e foi um depoimento comprado, o que é denúncia de um novo crime. Evidente que cabe uma investigação sobre essa nova denúncia, porque se realmente ofereceram dinheiro, ofereceram aluguel, Para que essa senhora fizesse esse depoimento com intuito, e esse depoimento foi colhido depois da morte do Amaril, Para que isso gerasse uma prova que defendesse determinados policiais daquela unidade, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Agora, o que chama a atenção é que eu li isso no jornal, nos jornais dessa semana, inclusive os de hoje, Dizendo que essa família está sob proteção policial. E eu perguntei, qual proteção? Está no programa de proteção à testemunha? Ligamos para o programa de proteção à testemunha e descobrimos que não está. Essa família não ingressou e sequer foi pedido o ingresso dessa família em qualquer programa de proteção, Até o final de semana. O programa não foi contactado. E não há essa família hoje, que prestou um depoimento tão importante, que precisa ser averiguado se é verdadeiro ou não, Se foi forjado ou não esse depoimento. Mas fato é que está sem proteção. Liguei agora para o deputado e secretário Zaqueu Teixeira, não consegui falar, mas já oficiamos, e tenho aqui nas minhas mãos, deputado Paulo Ramos, Um ofício da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios e um ofício do Ministério Público, pedindo a mesma coisa, Que essa família seja incluída imediatamente no programa de proteção à testemunha. Porque o depoimento dessa família, sobre que circunstâncias levaram a dar esse depoimento, é fundamental. É uma prova que está em risco e uma vida que está em risco. Então, fica aqui o meu apelo público para que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos possa superar as dificuldades que não são pequenas dos programas de proteção, Porque muitas vezes falta investimento, falta organização. São muitos os casos graves que necessitavam de ingresso no programa de proteção, que hoje não estão incluídos no programa. E essa fila, muitas vezes, a gente sabe que não pode esperar, um dia pode ser fatal, para uma pessoa que necessita entrar num programa como esse. As limitações do programa são enormes, são terríveis. Quem vive num programa como esse, vive um nível de sacrifício absurdo, muito grave. Só entra nesse programa quem realmente não tem nenhuma alternativa, mas acaba tendo que entrar, porque se não entrar no programa, acaba podendo ser morto. Então, é evidente que o que nós queremos é que o programa funcione. E trabalhamos muito, mas já fizemos inúmeras audiências públicas sobre o tema dos programas. Não só o programa de proteção à testemunha, mas o programa de defesa dos defensores de direitos humanos e o programa de jovens atingidos pela violência, ameaçados pela violência. São três programas fundamentais e os três com grandes problemas operacionais, não só financeiros. Então, fica aqui o apelo à Secretaria de Direitos Humanos para que possa agir rápido, porque essa mudança de posição, esse novo testemunho dessa família, é importante saber por que mudou, por que deu o anterior, é importante se investir e vai aqui o meu crédito à Delegacia de Homicídios, esperando que consiga chegar à verdade, mas essa família precisa imediatamente ser protegida, com a parte do deputado Chandrinho. Muito obrigado, deputado. O que me causa a espécie é que seu filho mais velho, filho do desaparecido, até então, o Amarildo, ele já tem um destaque para ser modelo. Houve um convite para que ele faça o desfile, que ele trilhe por essa área. Isso é uma coisa que não é fácil. Isso é uma coisa que ele está conquistando. E aí eu quero fazer cor ao seu apelo, será que é tão difícil dar proteção também a essa família? O que leva a não dar proteção a essa família? Se é um caso em que o Brasil inteiro comenta-se sobre isso, em qualquer manifestação, em qualquer rede social, aonde você entrar, você recebe o comunicado Amarildo. Portanto, quer dizer, do mesmo, eu não consigo entender essas duas ligações. Ao mesmo tempo em que querem fazer do rapaz, de um jovem, e que na realidade eu tenho certeza que ele queria, era o pai dele, vivo, ao lado dele. Um artista, para que ele venha se desfilar, ganhar o seu dinheiro honestamente, sustentar a família e tudo, que isso não é fácil, não é qualquer um que nasce. E numa tragédia, observar o deputado Fresco, que ele tem o dom do desfile. Grande grifo, já estão atentos ao seu... Por que que o Estado, então, também não fica atento a essa pergunta, que é o que o senhor está postulando, para dar proteção, para se esclarecer isso de vez? Eu sinto que tem muita coisa ainda, obscura, muita coisa ainda que as pessoas não conseguem. O que eu consegui entender, você tem dois delegados com dois caminhos diferentes. Então, por que que não se apura, por que que não se dá proteção? O senhor está muito bem nessa sua colocação e acho que é hora, porque as pessoas têm que entender que o Amarildo, não só a pessoa física Amarildo, ele passa a simbolizar todos que passam pelo mesmo problema. É um simbolismo, já virou um simbolismo. Então, é isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado. E o convite feito ao Anderson, que é o filho mais velho, viu, deputado? Ele não foi um convite feito pelo Estado, foi um convite feito por uma rede de desfiles, de lojas, enfim. E é evidente que o rapaz aceitou, enfim, a família precisa se reestabelecer. O que ele mais quer agora é voltar a estudar. Esse rapaz tem 21 anos, ele começaria a trabalhar com o pai na segunda-feira, na segunda-feira, dia 15, como ajudante de pedreiro. E o pai desapareceu no domingo, dia 14. Na segunda, ele iria com o pai. Então, é realmente uma tragédia enorme. E o nível de pobreza que essa família já vivia, não é qualquer coisa. Eu fui inúmeras vezes, vi as condições físicas, humanas daquela casa. Eu olho, e eu trabalho com esse tema há muitos anos, todos os senhores sabem disso. E há muito tempo que eu não vejo uma família viver com tamanha precariedade. Tamanha precariedade. E ainda são submetidos a esse nível de sofrimento, de dor, de angústia. Estão tentando refazer as suas vidas, né? Nas escolas, no trabalho, nos espaços. Mas é fundamental que tenham uma casa mínima para conseguirem viver juntos e refazerem a sua vida, que nunca será a mesma. É isso? Nunca será a mesma. Agora, essa investigação precisa chegar aonde tem que chegar. E eu não estou me antecipando para dizer qual é o lugar, porque para isso existe uma polícia civil, para isso existe uma delegacia de homicídios, para isso existe uma competente equipe que está lá, dedicada e investigando a quem quero dar crédito nesse momento e esperar que possam efetivamente chegar à verdade. Agora, que essa nova informação, que talvez até para quem estivesse na investigação não fosse nem tão nova assim, mas para a gente que sabe das coisas através da imprensa, é uma informação muito importante. Alguém que diz que foi levada pelo comandante da UPP a dar um depoimento falso, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso tem que ser investigado e essa família tem que ser protegida. E essa família hoje não conta com nenhuma proteção. E já se foi há alguns dias que essa denúncia se tornou pública. Pois não, deputado? Eu queria antes de mais nada aqui destacar, deputado Marcelo Freixo, o seu empenho à frente da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa e o seu empenho pessoal nesse caso do desaparecimento do Amarildo e ficando sempre ao lado da família do Amarildo. Eu só queria registrar aqui que não é que eu esteja descrente dos policiais que estão trabalhando na investigação, mas eu estou descrente da instituição, governo do Estado, da intenção dele em elucidar esse episódio. Tanto é que eu tomei a liberdade de solicitar dos deputados federais e sob a liderança do deputado federal Garotinho do PR, lá estiveram 10 deputados federais junto ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, onde nós levamos uma solicitação a ele que sem prejuízo das investigações que estão ocorrendo no âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, fosse levado também pela Polícia Federal, porque esse projeto é um projeto símbolo do governo do Estado. E se na verdade há envolvimento de policiais, como tudo aponta, no desaparecimento do Amarildo, é um problema. E se há também, por parte dessa testemunha agora que desmentiu o que tinha dito, que era relativa a traficantes, ora, nas duas hipóteses, o projeto, o programa do OPP está falhando. E eu acho que a V. Exª tem toda razão em solicitar amparo para essa família. Tantas coisas acontecem. O governador chega num aparato maravilhoso na sua casa. Os senhores secretários idem com as pessoas que não estão correndo risco de vida iminente, como estão correndo, tem risco de vida a família do Amarildo. V. Exª está de parabéns pela postura. Obrigado, deputado. Só vou permitir, deputado, com quem sempre trava os ótimos debates aqui, discordar de um ponto. Eu tenho certeza absoluta de que o governo está preocupado com esse caso, até pela visibilidade que tomou, e a gente compreende. O que não pode é não se fazer a investigação correta. Eu não tenho nenhum sinal de que, por enquanto, e eu tenho muita tranquilidade de dizer isso, mas eu não tenho nenhum sinal, por enquanto, que me leve a não confiar na investigação que está sendo feita. É claro que, a partir do momento da conclusão, se eu tiver discordância, e se eu entender que não foi feito ali o que deveria ser feito, subirei aqui e farei a crítica contundente. Mas, por enquanto, eu quero dar credibilidade à instituição da Polícia Civil, à Delegacia de Homicídios, à equipe. Eu conheço vários profissionais ali, inspetores e delegados, que eu acho que tem um bom trabalho histórico ali a ser realizado, e tem um histórico de cada um deles. E vamos aguardar. Eu acho que falta muito pouco tempo para que eles concluam isso. Acho que falta pouco. Fizeram a reconstituição. O laudo deve ficar pronto em breve. E talvez a gente tenha que, inclusive, depois disso, ficar muito atento ao que vai acontecer com esses policiais depois da conclusão desse trabalho. Que eu espero que possam ser reconhecidos, caso consigam chegar onde todos nós queremos que eles cheguem, que é na verdade, realmente, e possam responder aquilo que toda a sociedade está cobrando. Cadê o Amarildo? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado.